Fala galera! Seja muito bem-vindo ao nosso humilde espaço de ensino e aprendizagem. Você está no canal Biologia na Mira com o professor Ricardo. E mais uma vez eu passando aqui para mostrar as belezas do nosso sertão. As belezas da Caatinga, que a gente não vê de dia, mas que pode ser observada durante a noite. Estou falando da flor do Mandacaru. Veja que linda esse videozinho bem rápido aqui, mostrando mais uma vez a flor, nossa linda flor do Mandacaru. Há também aqui algumas estruturas que provavelmente já se abriram e já foram polinizadas e posteriormente se tornarão o fruto do nosso lindo Mandacaru. Aqui dentro, como vocês podem observar, há vários insetos ali polinizando. Aqui, só rapidinho, que o vídeo de hoje é bem rápido. Vocês podem ver aqui, o nome dessas estruturas da flor, dessa linda flor do Mandacaru. São as anteras, que é a parte masculina, que é repleta de grão de pólen. Como você pode ver, não sei se dá para você observar, meu dedo está repleto de grão de pólen. E essa parte aqui, no interior dela, no centro, essa parte aqui é a parte feminina da flor. Que estará sendo polinizada esta noite e que, consequentemente, virará um fruto. E olha que curiosidade, essa flor do Mandacaru, ela só dura uma noite. É difícil observar ela, porque a gente não sabe o dia que ela vai abrir e ela só dura uma noite. Mas é um espetáculo da natureza. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, à noite, eu espero que dê para mostrar. É um ninho de uma rolinha que está se hospedando aqui, bem pertinho da minha casa. Espero que dê para mostrar aqui. Vamos lá. Olha galera, espero que dê para vocês verem o vídeo. A nossa amiga, a nossa amiga, a nossa amiga é a rolinha branca. Ela está aí no seu ninho, chocando seus ovos, bem tranquila. Veja que espetáculo, veja que beleza, veja que maravilha. É uma ave muito encontrada, muito comum aqui no nosso bioma caatinga. E é claro que eu, o professor Ricardo, do canal Biologia na Mira, tenho o prazer, a satisfação de estar mostrando esse espetáculo. Agora eu vou deixar ela descansar aí, que essa futura mamãe está aí chocando os seus ovos que posteriormente se tornarão lindos filhotes de rolinha branca. Bem galera, vou encerrar esse vídeozinho bem rápido aqui de novo com a flor de mandacaru. Vou encerrar esse vídeozinho. Peço a você que se você gostou do vídeo, que você curta o vídeo, que você compartilhe conhecimento, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com seus familiares. Se você não for inscrito no canal Biologia na Mira com o professor Ricardo, peço a você que desse credo, dessa força, se inscreva no nosso canal. A você meu amigo, a você minha amiga, uma ótima noite e que Deus abençoe vocês e saiba que Biologia na Mira, o seu conhecimento é o nosso alvo. Tchau, tchau galera. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.